No canal aberto desta segunda-feira, vamos falar sobre o primeiro final de semana da Expo em terça. E saiba mais sobre o mal de Parkinson, também a união estável poliafetiva. E por dentro dos fatos do dia na capital e no interior, além de entrevistas, a previsão do tempo para todas as regiões do Estado, imagina completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar do meio-dia e trinta até a uma e meia da tarde. E aí